Ok, a parada começou, nós estamos no número 24, então nós vamos entrar aqui e fazer uma esquerda, e então, vai até lá, então as pessoas estão esperando, você vê as escolas altas e tudo, isso é divertido, uma cidade pequena, mas olhem as montanhas! Olha só gente, a parada tá começando aqui, já tá começando aí, a gente é número 24 esse ano, tá vendo? Olha, olha, as bandas dos high schools, e eu tinha o metodo de rodeo, que isso aqui é o Iron County Parade, olha só, oh yes, eu sou youtuber, sorry, but anyways, here we go, this is the Iron County, look at these girls, how beautiful they look, look at this everyone, these girls, they look gorgeous, they work hard, para estar aqui e eles todos deserve elbow, elbow, wrist, wrist elbow, elbow, wrist, wrist elbow, elbow, wrist, wrist let's go vocês estão fazendo e aqui é o 4-H isso é uma organização fantástica o 4-H group aqui vamos essa é a cidade essa é uma mulher local ela é uma boa e aqui é o 4-H group e aí nós estamos e o Love é uma grande grande e aqui nós estamos novamente e-haw estamos lá ainda? estamos lá? estamos lá? estamos lá?